Hoje estamos aqui em Sonora para o lançamento do Plano de Desenvolvimento Econômico. É um trabalho que é feito a diversas mãos, o SEBRAE, a Prefeitura Local, a Associação Comercial, o Sindicato Rural, enfim, as instituições que compõem e que dinamizam o município e que fazem, por assim dizer, acontecer. Foi definida a cidade de Sonora como uma cidade de negócios. O levantamento das informações foi percebido algumas oportunidades, como o desenvolvimento da agricultura familiar, o fomento a novas atividades para o turismo, enfim, ações que visam fomentar o desenvolvimento no município de Sonora. É um sonho para nós, gestores, realizar esse programa, até porque eu via e vejo na Associação Empreendedora uma maneira e uma ferramenta importante para buscar as demandas e as vocações do município. Estou muito satisfeito, tanto pelos cursos do SEBRAE, pela equipe da nossa administração que tem participado efetivamente, e também pela Associação Comercial, os empresários e a comunidade em si participando. Eu acredito muito que no final do programa, em agosto de 2022, nós vamos atingir nosso objetivo, que é ter uma Sonora dinamizada com a economia pujante e desenvolvida. A Câmara Municipal sempre de pé e a ordem para o desenvolvimento do nosso município. Essas ações que visam o crescimento da economia local, sempre nós fazemos questões de participar e estar apoiando em todos os eventos e parabenizar o SEBRAE e o município e dizer que a Câmara Municipal está sempre disposta para apoiar todos os eventos que venham a fortalecer a economia local. É de suma importância essa entrega para a Sonora. A gente está agradecido demais e a gente tem certeza que o empreendedorismo em Sonora vai melhorar a cada dia e daqui uns dias a gente vai estar colhendo esses frutos. Vai alavancar os negócios da nossa cidade. Temos aí muitas ações que já foram feitas através do Cidade Empreendedora e ações que estão sendo trabalhadas, o dia do crédito, tivemos também uma ação para alavancar a Feira do Produtor, no qual fizemos visitas, foi muito legal, muito importante. Tivemos também o primeiro café com o empresário e assim, eu tenho certeza que através do Cidade Empreendedora o nosso município só tem a crescer, vai ser sucesso, é fato. E é coisa concreta, então a gente já vê a mudança nesse pouco tempo do início já do Cidade Empreendedora que a gente está trazendo para a cidade. Inclusive, grande importância é a resgate da associação comercial. Ela veio que estava parada, estagnada praticamente. Hoje já está com uma nova visão, as pessoas acreditando e eu creio que vão aumentar aí as filiações porque estão vendo resultado. Então, com isso, eu creio que é um grande passo também porque o empresariado forte, associação forte, as melhorias vêm e o sucesso chegará aí em Sonora com o desenvolvimento efetivo que é o que o plano traça. E o SEBRAE hoje, ele mostra o caminho e com esse plano de desenvolvimento dentro de Sonora, com certeza Sonora, o pequeno, o microempreendedor, o funcionário vai ganhar com a qualificação, com conhecimento e o desenvolvimento da cidade, gerando emprego e renda.